E olha só quem encontramos aqui, Cida Borghetti, vice-governadora do estado do Paraná, participando aqui com essa presença ilustre da feira Show Rural de Copa Vel de 2018. Cida, que presença maravilhosa. O que você está achando da feira esse ano? Bom, primeiro é um prazer falar com vocês, com a população de Sorocaba, a RVTV participando desse momento importante, comemorando 30 anos do Show Rural aqui em Cascavel. Olha, Gabi, vocês puderam participar, mais de 500 expositores, tecnologia, inovação, os melhores e maiores técnicos nesta área do agronegócio estão à disposição aqui para conversar e mostrar o grande potencial da região oeste do Paraná. Nós temos aqui, nesta região, das 11 maiores cooperativas do Brasil, 5 delas estão aqui na região oeste. O fortalecimento do cooperativismo, o apoio do governo do estado através da Secretaria de Agricultura, a Copel, as nossas duas companhias de saneamento e energia elétrica sempre à disposição, além do porto de Paranaguá, que hoje é uma referência muito positiva em modernidade. Não temos fila no trajeto que liga até o porto de Paranaguá. Antigamente, eram quilômetros de filas de caminhões, hoje não tem mais. É um porto eficiente e o Paraná bateu recorde na exportação de grãos. Então, é um grande celeiro do agronegócio que abastece o Paraná, o Brasil e outros países que também vêm se servir desse potencial que o Paraná tem, além de grãos, também é uma referência positiva e líder na proteína animal. Olha, muito obrigada, Cida, pela participação. E eu já deixo o convite, assim, como a Cida veio aqui prestigiar esse evento da cidade de Cascavel, você também pode vir para cá. A feira é gratuita, a entrada, estacionamento também. E começou segunda-feira ontem e vai até sexta-feira, dia 9, sempre das 8 da manhã às 18 horas da tarde. Você é um convidado especial. Venha participar, saber das tecnologias, das novidades aqui. Importante, né? Eu acho que aqui se aprende muito. Além do Show Rural, esta edição de sucesso está maravilhosa, organizada. Parabéns ao nosso presidente, o Dilvo Groli, que não mediu esforços. E obrigada a vocês da imprensa, que vêm de São Paulo, estão sempre aqui à disposição. Sejam bem-vindos para divulgar o que o Brasil tem de bom, esse potencial do agronegócio. Eu acho que é uma alavanca do desenvolvimento, da geração de emprego e renda, importantíssimo para alavancar cada vez mais a economia dos brasileiros. E parabéns também para vocês pela organização desse grande evento já, né? Trigésima edição. Então, parabéns a todos. E vamos continuar com a feira, então, porque tem muita novidade vindo por aí. E é você, você já sabe, não é? Você que está conectado sempre com a gente aqui, a RVTV, conectando você com o agronegócio.